Glória, 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 glória a Deus, vai tocando o Senhor em cada vida neste momento, meu Deus, aleluia Senhor, toca meu Deus neste ouvinte agora, meu Deus que está nesta live, neste irmão, nesta irmã, meu Deus, meu Pai, que está necessitada a Tua presença, Senhor Jesus querido, visita os lares deste momento, Senhor, aonde esta oração chegar, meu Deus, que o Senhor possa operar grandes maravilhas, meu Deus querido, Senhor amado e Espírito Santo, glória a Deus, aleluia Senhor Jesus, a poder no Teu sangue, Senhor Jesus querido, a poder no Teu sangue, Senhor Jesus, vai quebrando as correntes, os laços do inimigo, contra esta vida, contra esta família, Senhor, contra este irmão, contra esta irmã, meu Deus e meu Pai, que está carente, Senhor, da Tua presença, alabacanta, alabassurianda, rabagai, meu Deus e meu Pai, visita as famílias, os lares, nesta hora, Senhor, Senhor Jesus, vai soprando o vento impetuoso, Pai, sobre este lar, sobre esta casa, meu Deus e meu Pai, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, abençoa os irmãos de outros países, de lateras, Senhor, ah, meu Deus, abençoa os irmãos, ó Pai do Peru, é, Senhor, ali do Uruguai, Paraguai, Argentina, meu Deus, Venezuela, Senhor Jesus querido, é, meu Deus, e onde estiver um irmão, uma irmã, Senhor, ouvindo esta oração, que o Senhor possa abençoar, abençoa, meu Deus e meu Pai, todas as igrejas, pentecostal, Deus e amor, abençoa, meu Deus e meu Pai, aleluia, Senhor, tiveram um ministério aberto, Pai amado Senhor, na face desta terra, abençoa o ministério, Senhor, da igreja, pentecostal, Deus e amor, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, ser quem dá zela, Pai da tua doutrina, Senhor, vai tocando agora, Jesus, nesta vida, abençoa, fortalece, meu Deus, esse irmão e essa irmã, dai força, Senhor Jesus, dai ânimo, meu Deus, para vencer as lutas, glória a Deus, abençoa, Pai amado Senhor, aos obreiros, membros, diácolas, evangelistas, missionários, pastores, presbíteros, ó Pai, ó Senhor, abençoa, a sucursal, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, nas estadual, meu Deus e meu Pai, todas as igrejas, Deus e amor, meu Deus e meu Pai, a sede mundial, abençoa, Senhor, a todas as diretoria, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, glória a Deus, abençoa, setoriais, meu Deus e meu Pai, é, Senhor, de vários estados, Senhor, Senhor, ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, glória a Jesus, abençoa, meu Deus, nesta hora, guarda livre, a cobrir com o teu sangue, se guarda o enfermo agora, meu Deus, pelo poder desta oração e pelo poder do sangue de Jesus, vai sendo curado agora, em nome do sangue, ó Jesus, aleluia, você que está enfermo, neste momento, recebe a cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a cura, receba o renovo da parte do Senhor, o Senhor, alabacanta, alabasteriana, alabasteriana, alamandarabia, Espírito Santo, alabasteriana, alamandarabia, Espírito Santo de Deus, toca nesta vida, O Senhor Jesus está voltando, igreja do Senhor, vamos nos preparar, aleluia, Senhor, abençoa este ouvinte, fortalece, Senhor, este irmão e essa irmã, meu Deus e meu Pai, dai força, se dai ânimo para vencer as lutas, as dificuldades da vida, meu Deus, confirma, Pai, agora esta oração, cobre com o teu sangue, Pai, cada ouvinte, cada lar, meu Deus, que vira esta oração, abençoa, Pai, guarda-livra, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, glória a Jesus, vamos ler um pequeno versículo da palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 18, da palavra do Senhor, que diz assim, eu vejo os seus caminhos, e oi sararei, também os guiarei, e lhes tornarei a dar consolações aos seus planteadores, eu crio frutos lábios, paz, paz, para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei, amém, igreja do Senhor, o Senhor nos disse aqui na sua palavra, confirmando agora, eu o sararei, através, aleluia, do sangue de Jesus, amém, igreja de Deus, abençoe a todos que participaram, muito obrigado por todos os irmãos, Deus possa abençoar, ricamente, a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, quem falou contigo, é o seu irmão em Cristo, evangelista Marcelo Fortes, é da cidade de Chapecó, Santa Catarina, amém, Deus abençoe a todos, fiquem na paz, do Senhor Jesus.